A Polícia Civil investiga a ação criminosa que terminou com um ônibus incendiado esta madrugada em Rio Preto. As imagens do circuito interno do veículo de transporte coletivo podem ajudar na identificação dos marginais. A informação é de que cinco rapazes encapuzados é que seriam os responsáveis por depredar e atear fogo a este ônibus do transporte coletivo em Rio Preto. O veículo ficou completamente destruído, mas as imagens do circuito interno de segurança do ônibus podem ajudar a polícia no trabalho de identificação dos criminosos. Durante a ação dos marginais, segundo o boletim de ocorrência, eles teriam dito que o crime era uma resposta à morte de um adolescente que aconteceu momentos antes do incêndio ao ônibus, uma forma de represália à polícia militar. O adolescente de 16 anos morreu depois de um confronto com a polícia na tentativa de fuga com uma moto que ele teria acabado de roubar. A motocicleta era ocupada por dois indivíduos. Em determinado momento, um dos indivíduos acabou pulando da moto e evadiu-se. E pelo solo sagrado, o condutor da motocicleta acabou chocando-se na guia da sarjeta, vindo a cair e correu e virou apontando a arma para os policiais e um dos policiais acabou efetuando três disparos na direção de um adolescente e que acabou vindo a óbito. No local onde o ônibus foi incendiado, uma praça no bairro Eldorado, zona norte da cidade, os moradores estão assustados. Fico assustado, né? Por quê? Ah, por quê? Por causa da violência, né? O que está acontecendo? A violência está demais, né? É uma coisa assustadora. Em relação à morte do adolescente, a polícia militar informou que foi aberto um inquérito para apurar a atuação dos policiais. Eles passarão por avaliação psicológica para saber se estão aptos a continuar atuando nas ruas. A assessoria de imprensa da Circular Santa Luzia informou que as imagens do circuito interno do ônibus já estão com a polícia civil.